Foi uma dor, meu sol e minha lua Precisei sentir malvô e raiando o sol Foi brisa leve e rajada, poeira seca e molhada Encontrei um lugar, sem sair do lugar, sem saber onde dar Conserto desconcertante, respiro tão sufocante Flutuei pelo chão, naveguei pelo ar Foi uma dor, meu sol e minha lua Precisei sentir malvô e raiando o sol Desatino desenfreando, destino desnorteando Me perdi no sinal, me perdi afinal, me perdi no final Enxerguei diferente, um disco de trás pra frente Entendi o sinal, entendi afinal Me encontrei, te achei, me senti vivo até demais Mergulhei, desandei Me encontrei, te achei, me senti vivo até demais Mergulhei, desandei Mergulhei, desandei Me joguei e foi um pantomel Sonho em rolar Precisei sentir de novo Quer nem sabi Me aventurei Ali дела Um Oh, oh, oh Oh, oh, oh